e Defensor Público-Geral da União. Convido a tribuna, a ocupar a tribuna, o doutor Marcelo Luiz Ávila de Bessa. O doutor Marcelo é advogado do réu Valdemar Costa Neto e ocupará a tribuna para sua sustentação oral pelo tempo conhecido de até uma hora. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimo senhor ministro-revisor, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Inicio a minha sustentação já pedindo desculpas à Corte, porque vou preliminarmente discutir uma nova questão velha. questão essa que não está nas minhas alegações finais, questão essa que não está nos meus memoriais, questão essa que não foi trazida até agora por nenhuma das sustentações orais. Diz respeito, e acredito eu que seja essa questão que seja central na discussão acerca do crime de corrupção, que era ativa, que era passiva, por esse salto pretórico, a verdadeira interpretação que essa Corte vai entender com relação à chamada corrupção simples, ou corrupção básica, como dito pelo procurador-geral da República. E por que digo isso? Porque quando ouvi a sustentação do eminente procurador-geral da República, muito embora tenha ele, durante o momento em que falou da corrupção, tenha dito que tudo o que dizia se amoldava àquele precedente da P307, que é o conhecido caso Collor, sua excelência, de certa forma, e de uma forma muito inteligente, forçou, ou pretende forçar, a meu juízo, uma reavaliação daquela interpretação que foi dada, que fixou que mesmo na corrupção básica, no caput, ou seja, que era previsto no caput do artigo 317, a exigência de que haja um ato de ofício, que era ser praticado, não precisa vir a ser praticado, que era um ato de ofício que seja praticado. A senhora acha que é preliminar de mérito? Não, não é preliminar, estou falando que preliminarmente não é preliminar, não, sob o ponto de vista só de retórica. Entendi, muito bem. Boa Senhora. Apenas para chamar a atenção. A senhora se prossegue com a palavra. Pois não. Não vou suscitar nenhuma questão de ordem, pode ficar tranquilo. Perfeito, perfeito. Está se tornando uma questão de desordem. Mas, Boa Senhora, você tem a palavra, com todo o respeito desta nossa cor. Muito obrigado, Senhora. A questão, então, diz respeito. Já retornando, então, ao trilho da sustentação, cabe-me aqui lembrar que, quando, das defesas preliminares apresentadas, boa parte dos réus aos quais se putava corrupção ativa ou passiva, lembraram o precedente da ação penal 307 e apontavam na peça, na denúncia, a falta absoluta de indicação de ato de ofício praticado, quer na corrupção ativa, ou seja, o ato pretendido para o corrompido, e quer, com relação aos corrompidos, que ato eles praticariam, que ato eles praticaram. Essa questão foi abordada expressamente nas defesas preliminares. E o que o eminente relator, à época, entendeu? Entendeu que, tal como no caso Collor, essa era uma questão a ser remetida a mérito. E que, naquele juízo preliminar, onde bastariam indícios, indícios mínimos, para se verificar a possibilidade, mesmo que em tese de uma possível condenação, era possível, naquele instante, com relação a esses crimes, se instaurar a ação penal. Essa foi a questão. Pois bem, nas alegações a todas as defesas, e falo isso porque tive essa certeza a partir do momento que houve sustentações orais, todas elas partiram da mesma premissa. Cabia ao senhor procurador-geral da República demonstrar e indicar ato de ofício a ser praticado e provar a existência desse ato de ofício, ou a perspectiva desse ato de ofício. Todas as sustentações, se eu não estou enganado, talvez eu não tenha assistido, mas todas me parece que foram nesse caminho. Todas as defesas, durante a instrução processual, produziram contraprova visando exclusivamente a questão do ato de ofício. Inclusive a de Valdemar Costa Neto. Nas alegações finais, o eminente procurador-geral da República, pode até me interromper se eu estiver falando alguma verdade, mais uma vez a Procuradoria-Geral da República, levanta o precedente da ação penal 307 e dizendo que a sua peça estava adequada àquele precedente, pede a condenação. Não entro aqui de forma correta ou incorreta. Apenas dizendo para efeito de raciocínio que foi essa também a premissa adotada, aparentemente, nas alegações finais. Pois bem, quando da sustentação oral de sua excelência, verifiquei que, em dado momento, disse sua excelência que o crime de corrupção passiva, simples ou básica, estaria configurado no exercício da função pública, ou seja, da existência de uma vantagem devida em razão do exercício da função pública. Disse isso, sua excelência, tive a oportunidade de gravar a sustentação oral de vossa excelência e ouvi por diversas vezes esse trecho. Daí, retornei ao voto de sua excelência, o eminente relator, quando do recebimento da denúncia. E lá disse sua excelência expressamente que, quando do mérito, retornaria com essa questão, ou tendia a retornar a essa discussão, até lembrando o voto do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que, como deve lembrar o ministro Celso de Mello, abriu a divergência no caso Collor com relação a essa questão, dizendo até, inclusive, sua excelência, que havia, inclusive, uma certa ironia colocada, como sempre muito bem colocada, pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, e que mereceria uma maior reflexão por essa corte. Pois bem, a defesa de Valdemar Costa Neto, por isso a inovação, traz essa discussão agora no âmbito da sustentação oral. Porque entende que essa questão é a principal questão que vai ser abordada por esse excelso pretório para se definir os crimes de corrupção ativa e passiva. E recordando o que aconteceu na ação penal 307, onde, no recebimento da denúncia, se instaurou essa polêmica e se remeteu a essa polêmica para o julgamento de mérito, mas foi instaurado no primeiro momento, já no recebimento da denúncia, com o voto que foi depois relembrado do eminente ministro Sepúlveda Pertence. Nesse voto, o ministro Pertence defendia que a verdadeira interpretação do artigo 317, do caput do artigo 317, ou chamada corrupção simples ou básica, se prendia não à prática de um ato de ofício, elementar essa existente apenas nos parágrafos primeiros e segundo, onde se trata da corrupção passiva qualificada e da corrupção passiva privilegiada. Mas que, no caput, no caput especificamente, essa conduta não era exigida, ou seja, não se exigia o ato de ofício. Bastava, portanto, a existência, um nexo causal, um nexo de causalidade, entre aquela vantagem devida, oferecida ou recebida, e a função pública exercida para o intranilso. Essa, se não me recordo, essa é a precisa lição colocada naquele momento pelo ministro Sepúlveda Pertence, e que veio a ser repetida quando dou julgamento da ação penal um ano depois. E o que foi contraposto a isso na época? Iniciou-se com o voto do ministro Ivo Márcio Galvão, que refutou essa tese, e entendeu que o ato de ofício também estava compreendido no caput do artigo 317 por dois motivos, se não estou me recordando bem. O primeiro motivo, porque tanto o parágrafo primeiro quanto o parágrafo segundo, que estabeleciam uma qualificadora, entre aspas, e o chamado corrupção passiva privilegiada, que é uma redução da pena básica, ou seja, havia uma conduta menos grave ali prevista, nos dois parágrafos, existia expressamente o ato de ofício previsto. E disse também, sua excelência, que toda a doutrina, praticamente a esmagadora unanimidade da doutrina, entendia que também no caput havia exigência do ato de ofício. Havia também o argumento, aí já enfrentado pelo voto que se seguiu, se eu não me engano, do ministro Moreira Alves, onde sua excelência, ao abordar isso, também relembra que o ministro pertence, quando lá no voto dele preliminar, já dizia que apenas o Código Penal da Islândia, da Groenlândia, e, salvo engano, da Antiga República, da Tchecoslováquia, na Cortina de Ferro, e da Polônia, na Cortina de Ferro, previam, da mesma forma que o Código Penal brasileiro, na interpretação do ministro pertence, ou seja, dispensavam a exigência do ato de ofício. E essa questão, que me parece de extrema gravidade, porque é essa questão que vai nortear, e possivelmente, muda completamente a carga probatória, que é dirigida ao Ministério Público, e a contraprova que é exigida dos réus, essa questão é a primeira a ser definida no crime de corrupção, tanto ativa quanto passiva. E aí se segue, aí sim, o voto do eminente ministro Celso de Mello, que aborda uma questão que é muito mais importante, ou, pelo menos, dá mais relevo ainda à discussão, que é a questão da bilateralidade. O que se colocava naquele momento, no caso Collor, se todos recordam, era que a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República de então, não apresentava o corruptor, só apresentava o corrompido. E, necessariamente, deveria haver uma correlação ou uma bilateralidade entre aquela conduta e a conduta do corruptor. Deveria ter sido apontado o corruptor. No primeiro momento, óbvio, a Corte afasta isso, o ministro Celso de Mello, lembrando que a indivisibilidade da ação penal não era exigida do Ministério Público. Mas, disso em excelência, que a bilateralidade, quando se trata do recebimento de propina, ou recebimento de vantagem devida, ela é, sim, necessária. Ela é existente. Pela simples razão de que, na hora que se recebe, alguém entrega há uma correspondência necessária entre a conduta ativa e a conduta passiva. E por que digo isso, e agora retornando e trazendo a questão ao eixo que me dá do âmbito do caso de Valdemar Costa Neto? É porque todas as sustentações se bateram na questão do ato de ofício. Mas a questão de Valdemar Costa Neto, como eu vou de propretaria demonstrar, a ela independe a interpretação que esse tribunal venha a dar ao artigo 317, quer entendendo que é exigível a demonstração por parte do Ministério Público, a indicação e a demonstração probatória por parte do Ministério Público, da existência de um ato de ofício. É, ainda que em perspectiva ser praticada pelo Intraneus ou mesmo se a Corte venha a adotar a interpretação proposta, no meu entender, com todo o respeito ao Ministro Sepúlveda pertence a quem rendo todas as homenagens e tenho honra e orgulho de, em algumas causas, trabalhar junto com sua excelência. Mas que, nesse caso específico, acho que a melhor interpretação é aquela que o Supremo Tribunal Federal teve naquele momento. Por uma questão muito simples, não é só porque se só tem no Brasil e não é jabuticaba, é besteira, não é por isso, mas é por uma coisa muito mais simples, porque se a conduta é criminosa, ela se faz simplesmente pelo oferecimento de uma vantagem devida e o exercício da função, lembro, e aí é uma lembrança que não consegui captar nem pela internet, mas que há um exemplo, talvez lembrado aqui por um dos advogados que me antecederam, de que era possível, por exemplo, um determinado magistrado que recebe um livro de um editor de presente, porque aquele editor tem interesse que o seu livro seja lido para aquele magistrado e eventualmente até citado nas suas sentenças, esse magistrado teria, ao receber esse livro, se corrompido. Então, a minha lembrança não está ruim, ou seja, eu me recordo desse exemplo. E exatamente por isso, e exatamente por isso, que se colocou que era necessária, a doutrina coloca como necessária a existência de um ato de ofício para a configuração do crime de corrupção, tanto ativa quanto passiva. pela bilateralidade. Mas é também pela interpretação do parafumeiro e segundo, porque se tornaria um pouco difícil se ter o tipo básico sem a exigência do ato de ofício e o tipo menos gravoso com a exigência do ato de ofício e o tipo qualificado com a exigência de ato de ofício. Bom, mas retornando à questão de Valdemar Costaneto, o que se tem com relação ao chamado, não vou dizer mensalão, mas a questão central da imputação e da encrepação que lhe faz o Ministério Público. Em 2002, aí sim, já retornando às alegações finais e aos memoriais entregues a Vossas Excelências, em 2002, como reconheceu o Ministério Público nas alegações finais e na própria denúncia, houve um acordo político. político e o acordo político aqui, a que me refiro, não para dizer o destino do dinheiro final, porque isso, como já se alentou o ministro Peluso, já não recebendo a denúncia, isso é pós-facto, isso é simplesmente exaurimento de conduta que é irrelevante para o tipo penal. mas, no caso específico, houve um acordo de Valdemar Costa Neto, não por ser deputado e não porque seria deputado, mas sim porque era presidente de partido, um acordo político para viabilizar na campanha presidencial, a junção na campanha presidencial da candidatura do Zé de Alencar como vice-presidente da República. Se recordem, devem se recordar Vossas Excelências na época, que existia, até então, o temor com relação ao PT, que o PT seria inimigo dos empresários, entraria para estatizar a economia e se tornava necessário, de um lado, colocar o empresário que acalmasse e desse a aparência à chapa de que não se teria um governo esquerdizante, desculpe o termo, o neologismo, e, por outro lado, se colocar alguém que representasse o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, que é Minas Gerais. E o que aconteceu? é óbvio a qualquer um que PT e PL não são partidos que comungam necessariamente da mesma ideologia. E, no âmbito estadual, essa era uma aliança muito complicada. Imagine, Vossas Excelências, que, na maioria dos Estados, seria praticamente impossível se fazer uma aliança PT-PL, mas, até então, não se cogitava de verticalização. em dado momento, o Tribunal Superior Eleitoral, regulamentando as eleições daquele ano, estabelece a verticalização, obrigando que as coligações estaduais, ou as coligações para as eleições proporcionais, obedecesse a mesma coligação feita para concorrer à presidência da República. Isso tornou muito difícil que houvesse a coligação. Por quê? Porque simplesmente viabilizava, de certa maneira, a candidatura de boa parte dos deputados, dos candidatos a deputado federal, por parte do PL, que só poderiam se coligar com o PT, ou com o PCB, ou com o PMN, que eram os partidos que compunham aquela coligação. Daí, a tal reunião no apartamento do deputado Paulo Rocha, e nessa reunião do deputado, no apartamento do deputado Paulo Rocha, onde participou da reunião, mas não do acordo, estava o presidente Lula, então candidato, o vice-presidente da República, Zé Alencar, representantes do PT, e Valdemar Costa Neto e Delube Soares. E o que foi discutido nessa reunião, foi discutido como uma forma de viabilizar a campanha, como motivação única e exclusivamente, ou como causa, não estou dizendo que eu estou querendo dizer para qual foi o destino do dinheiro, e sim a causa do acordo, como causa única e exclusiva, a coligação entre PT e PL com o partilhamento do caixa de campanha. E aí, excelências, há o depoimento do eminente vice-presidente da República, o eminente relator acolheu o requerimento, e sua excelência, o vice-presidente da República, aceitou prestar por escrito depoimento nos autos. e sua excelência, já naquele tempo, acometido por uma doença grave, e já tendo, semanas antes, ou meses antes, comparecido a um programa de televisão chamado Roda Viva, e colocado essa história, contado essa história, a defesa do Valdemar Costa Neto repetiu e reproduziu aquele programa, reproduzindo as perguntas e as afirmações, nas perguntas, as afirmações feitas por sua excelência, e o que respondeu, então, o vice-presidente da República. o que eu disse foi o seguinte, e para que o PL fizesse o acordo com o PT, obviamente, precisaria do acordo de todos os deputados do PL, presidentes regionais do PL, tudo isso, e havia uma dificuldade, como houve, por exemplo, no PMDB, o PMDB também foi procurado, mas não podia, porque muitos estados não queriam, porque prejudicavam os candidatos, ou coisa que o vale. Da mesma forma, aconteceu com o PL, alguns estados não aceitavam de forma alguma aliança, porque aquilo iria prejudicar a reeleição deles no estado. Por uma razão ou por outra, cada um trazia a sua. Então, havia uma dificuldade muito grande para se concretizar a aliança. Daí a razão pela qual foi feita essa reunião, realmente, você tem razão, num apartamento de deputados em Brasília, e estava presente o presidente Lula, o presidente do partido, o PT, que era o Zé Dirceu, e o presidente do PL, meu partido, que era o Valdemar. Pois bem, e eu também, porque eu e o Lula éramos candidatos se houvesse a União. Em outra pergunta, disse sua excelência, veja bem, já perguntado com relação a esse partilhamento de caixa de campanha, partilhamento de caixa de campanha, exclusivamente visando a campanha eleitoral. e aí a pergunta, ele respondeu, veja bem, aí não é compra, aí é o seguinte, esses recursos eram previsões que estavam sendo mandadas para o tribunal, eram os tais 40 milhões, onde se fez a seguinte conta, já explicando, e que é bem explicado pelo depoimento do Zé de Lencar, o PT tinha 60 deputados à época, o PL, aproximadamente 20. Se fez uma proporção, então, que 3 quartos daquele caixa de campanha ficariam com o PT e 1 quarto daquele caixa de campanha, dada a necessidade de coligação, inclusive nos estados, dada a verticalização, seriam destinados, 1 quarto desse recurso seriam destinados ao PL. Então, disse o vice-presidente da República, você não faz campanha sem gastar dinheiro, porque você tem que viajar, você tem que fazer santinho, distribuir santinho, tem que comprar camiseta, tem que pagar camiseta. E com que dinheiro? Dinheiro de campanha. E não é errado isso não. Isso não foi errado. Pois bem, fora isso, não é só o depoimento do vice-presidente da República de então, já falecido, que demonstra que esse acordo foi um acordo eleitoral. A Folha de São Paulo e a, precisamente, no dia 21 de junho de 2002, ou seja, no dia seguinte a essa reunião, ou nos dias próximos a essa reunião, publicam uma matéria informando que no apartamento do deputado Paulo Rocha teria ocorrido essa reunião e que o quase rompimento entre o PT e o PL não aconteceu, porque então se decidiu como forma de amenizar a campanha eleitoral que houvesse o partilhamento do caixa de campanha. se colocou inclusive números, 40 milhões, era o caixa de campanha 10 milhões, isso está as folhas 41.234 dos autos. E há também uma reportagem semelhante da carta, revista Carta da Capital, edição 2013, que está as folhas 41.236 a 4.6 dos autos. Bom, e o que aconteceu no curso da campanha? Nenhum valor desses 40 milhões, e a campanha acabou arrecadando muito mais do que isso, e muito mais, e ainda faltou dinheiro para a campanha eleitoral, nada desses valores foi repassado para o PL. E, então, a alternativa dada pelo Partido dos Trabalhadores ao Partido Liberal foi, tome o empréstimo, isso foi dito pelo então tesoureiro, o senhor Delubo Soares, tome o empréstimo e mais à frente pagaremos essa despesa de campanha, ou seja, pagaremos esse empréstimo. Esse empréstimo é confirmado a uma divergência de valores entre o que a Procuradoria Geral da República diz e o que a defesa diz, mas ele é confirmado por uma espécie de réu fantasma dos autos ou uma informante que é chamado Lúcio Funaro, que não está respondendo a ação penal nesse, na ação penal 470, mas, posteriormente, ao recebendo a denúncia, está respondendo a ação penal, se não me engano, na Vara Federal de São Paulo, pelos mesmos fatos. Esse réu já soube um acordo de delação informa que, efetivamente, houve, sim, a concessão de empréstimo, que ele é, segundo as palavras do Ministério Público, doleiro, e, segundo as nossas palavras, a Jota, porque é isso que nos interessa aqui, essa pessoa empresta valores ao Partido Liberal e diz expressamente em todos os seus depoimentos que foi em razão da campanha eleitoral e presta esses valores em agosto de 2002 e em setembro de 2002 em parcelas. Nós dizemos que foi 5 milhões, porque esse foi, efetivamente, o valor. Ele diz que foi 3. obviamente, há uma diferença aí de 2, de 5 para 3, por um que se desmultiva. Ele responde a processos na Receita Federal acerca desses recursos da parte dele também não contabilizados. Obviamente, é muito mais fácil responder sobre 3 milhões do que sobre 5. Mas, de qualquer forma, retornando, o que importa, o que importa é que, efetivamente, a própria testemunha do Ministério Público, à época muito festejada, como primeira cordelação premiada dos autos, primeira cordelação premiada da ação penal 470, essa testemunha confirma este fato. E o que aconteceu na sequência? Esses pagamentos começam a ser realizados a partir de fevereiro. Daí entra a tal empresa Guarainz. É uma empresa Guarainz que nada mais é que uma das empresas do Sr. Lúcio Funaro. É Expresso, é uma empresa, inclusive, que, se não me engano, que o contrato social consta o seu nome, e ele é a empresa que, Pruito, provavelmente, foi a empresa que indicou e que emprestou os valores. Parte desses valores são pagos no primeiro momento com cheques administrativos, e esse detalhe é muito importante, cheques administrativos rastreáveis, e todos eles são endossados, boa parte deles, ou vão para a conta das próprias empresas do Sr. Lúcio Funaro, ou seja, tem como destino final as empresas do Sr. Lúcio Funaro, que aí utiliza para pagar suas próprias despesas, ou, então, é repassado a terceiros ligados ao próprio Lúcio Funaro como um empréstimo de valor, ou um giro financeiro de valor. Os demais valores que foram sendo pagos, porque o empréstimo corria a juros de 3,5%, isso está descrito de forma minudente no depoimento de Valdemar Costa Neto, no depoimento judicial dele, todos esses valores eram canalizados exclusivamente para pagamento deste empréstimo, empréstimo esse, ligado à campanha eleitoral. O que eu quero dizer com isso, Sra. Excelência, voltando à primeira questão que trouxe na sustentação oral. O acordo e os pagamentos aconteceriam, fosse Valdemar Costa Neto deputado federal ou não. essa é a questão central. Ou seja, ainda que se tenha como perspectiva de interpretação que basta o exercício da função, nesse caso específico de Valdemar Costa Neto, não estava ele exercendo, ele não recebeu esse dinheiro em função do exercício do cargo de deputado, e sim por ser presidente de partido. E partido é pessoa jurídica e direito privado nos termos do parágrafo 2º do artigo 17 da Constituição Federal e nos termos do artigo 44 e 35 do Código Civil Brasileiro. Consequentemente, ele não pode ser sujeito passivo de corrupção. Por outro lado, aí voltando os casos, se tenha fidelidade à jurisprudência anterior da corte, e quando digo fidelidade, não estou dizendo que a corte não possa rever seus precedentes, porque ela o faz quando acha necessário, e não posso reclamar, porque uma das revisões acabou por beneficiar todos os advogados de defesa, que é exatamente a questão do princípio da pressão da inocência, que até então o Supremo tinha reticências em entender e determinava o cumprimento imediato das condenações a partir do esgotamento da instância ordinária, da instância. se o Supremo manter aquela interpretação emprestada ao artigo 317 na ação penal, naquela ação penal, nessa ação penal, melhor dizendo, ainda assim, e por muito mais razão, a inocência e a absorvição de Valdemar Costa Neto é imperativo. Isso é uma questão técnica. Não trago aqui argumentos emotivos. A questão é linear, de lógica jurídica pura. E digo isso por quê? Porque a questão, aí sim, neste caso específico, se prende como causa, como causa uma campanha política, um acordo político. É diferente se Valdemar Costa Neto tivesse, depois da eleição, ou já instaurado o governo, feito um acordo para apoiar o governo para que fosse paga a despesa A, B e C, que despesa é essa? Passa a ser irrelevante, porque o destino que se dá a vantagem devida, aí eu tenho que concordar, ele é irrelevante para a caracterização do tipo penal. No caso aqui, é completamente diferente. Tudo tem como causa, segundo a própria denúncia, um acordo político realizado em 2002. Está a folha 105 da denúncia, 105 da própria denúncia e não dos áudios. É essa imputação objetiva, clara e precisa, feita pelo Ministério Público. Em nenhum outro momento, o Ministério Público disse que houve um outro acordo, houve uma modificação deste acordo, ou tentou provar qualquer fato que implicasse a modificação daquele acordo anterior. Nunca, nunca fez esta, não estou dizendo nem sobre o ponto de vista de prova, nem a alegação, nem a modificação da alegação e da imputação ou da increpação original, ainda que isso fosse possível. E aí temos uma segunda questão. Há um, não vou ficar aqui tentando demonstrar se houve ou não houve minha salão, porque essa não é a minha tarefa. A minha obrigação é com o Valdemar Costa Neto. Com relação ao PL, o Procurador-Geral da República usou um argumento lógico, dizendo que, já na CPI, se apontava a coincidência entre pagamentos e votações importantes. Disse isso, sua excelência, mais de uma vez. Apontou especificamente a lei de falências. Apontou especificamente algumas medidas provisórias, ou uma medida provisória, se eu não estou enganado. E falou da PEC paralela. Pois bem, se formos sob a perspectiva de um ato de ofício, na lei de falências era impossível. Valdemar Costa Neto não votou. Com relação, e aí eu fui ao relatório final da CPMI e verifiquei quais eram as tais votações que se faziam referência como sendo uma demonstração cabal lógica da existência de uma correlação entre pagamento e comportamento de votação. E aí se tem a MP 144, 135, 177 e 145. Pois bem, nas duas primeiras, sob o ponto de vista de ato de ofício específico, Valdemar Costa Neto não votou. Na MP 177, 145, a votação foi simbólica. Mas, no geral, inclusive, essas votações, há uma coincidência. Há uma coincidência quase que linear. o PL vota com o governo, mas vota também no mesmo alinhamento do PSDB. E tudo o que se pode dizer hoje é que o PSDB não está aqui sendo acusado de fazer parte de uma composição política para receber propina para votar a favor do governo. Porque isso demonstra que, na verdade, essas votações, com relação, pelo menos, ao PL, por quem eu posso falar, não tem relação com pagamento algum. Porque esses pagamentos se relacionavam com uma outra causa. Uma causa completamente inversa, que era uma causa relacionada à campanha eleitoral. Campanha eleitoral, pretérita, tendo apenas como causa determinante da sua ocorrência a existência daquele acordo eleitoral feito lá atrás. Mas há um outro argumento. O próprio Ministério Público identifica quando houve esses pagamentos. existem dois períodos entre março de 2004 e julho de 2004. E entre setembro de 2004 a abril de 2005, às vésperas, e eu usei abril de 2005, porque em maio já começa a história do tal do Maurício Marinho, a capa da revista Verde, daí começa a se desenvolver o escândalo. Nesses dois períodos, busquei, e vou remeter depois aos gabinetes de Vossa Excelência, apenas como uma referência. as votações que ocorreram. E todas as votações também transcorreram da mesma forma que ocorriam com os tais pagamentos. O que eu quero dizer? Em períodos que não são de 15, 20 ou 30 dias sem pagamento, em períodos de até seis meses sem qualquer pagamento, o comportamento de bancada e o comportamento do réu é rigorosamente igual àquele que tinha quando estava supostamente recebendo a vantagem devida, que vantagem pode até ser devida, mas não se relacionava com a função ou com a prática de um ato de ofício. Há uma questão que também tem que ser lembrada. PL fazia parte do governo. Ele não veio a aderir o governo em 2003. Ele fazia parte da coligação. Assim que a coligação se formou, o vice-presidente da República pertencia aos quadros do PL. o comportamento normal, ordinário e esperado é que ele votasse alinhado com o governo. Eu até lembro, lamento até a ausência do ministro Marco Aurélio, mas que diz com muita propriedade que o ordinário se presume, mas o extraordinário tem que se provar. O Ministério e o Procurador-Geral da República sabem disso, não fez uma única prova tentando demonstrar. Aí não é só questão do acordo, que qualquer votação tenha-se motivado pelo oferecimento de qualquer vantagem devida a qualquer deputado. E foram ouvidos cerca de 70 parlamentares e ex-parlamentares nos áudios. Nenhum deles faz referência ao tal do Messalom. Pode ter ocorrido ou não, mas com relação à PL, com certeza não ocorreu. Vou além e a questão aqui, volta a dizer, de forma técnica, sem qualquer emoção, há uma questão que não passou desapercebida por ninguém e nem pelo Ministério Público, que essa prova foi juntada antes. Disse o Ministério Público, já que desde o início ele tende a, apesar de dizer que estava em conformidade com a ação penal 307, desde o início a increpação com relação a todos os réus, a acusação com relação a todos os réus, ela é sempre vaga, ela é deliberadamente vaga e não é por erro do Ministério Público, é por inteligência. O que o Ministério Público fez, fez a mesma tática que usou no caso Collor, fez uma acusação genérica, buscando uma interpretação que lhe encasse tão somente pagamento e exercício em função pública para facilitar a sua prova que segundo o Procurador-Geral da República muitas vezes se mostra impossível. Essa foi a intenção. Então, nesse caso específico, voltando à questão central com relação a Valdemar Costa Neto, não se demonstrou em nenhum momento que aqueles valores estivessem sendo pagos em razão tendo como causa e não como efeito, mas sim como causa determinante a o exercício do cargo de deputado federal. E essa questão, e aí vem a explicação do tal apoio político ao governo, que o Ministério Público parece insistir como sendo tal ato de ofício. Na verdade, o que o Ministério Público pretende é que o fecho de atos ou de atos em perspectiva possam ser entendidos pela Corte como suficientes para a caracterização do crime de corrupção passiva ou ativa. Me parece um pouco extravagante, porque está a Ministério Público pretendendo uma terceira linha, uma terceira corrente de interpretação do artigo 317, que até então só conhecia duas. Aquela muito bem defendida pelo ministro Ilmar Gavão, Moreira Alves, pelo ministro Celso Mello e pela maioria da Corte de então. E é uma outra também brilhantemente defendida pelo ministro Sepúlveda pertence que com a honestidade intelectual disse duas coisas. Primeiro, que a sua posição era absolutamente minoritária frente à jurisprudência dos tribunais e à doutrina nacional, como também sob o ponto de vista de direito comparado buscava apoio no Código Penal da Islândia, da Groenlândia e da Polônia. Polônia, da cortina de ferro. Ou seja, houve até e pelo que se lê no acordo alguma ironia nessa questão da Islândia porque se dizia que para se caracterizar a corrupção no Brasil então tínhamos que buscar e beber da doutrina da Islândia como se não bastasse fosse suficiente a doutrina nacional. Bom, por outro lado o Ministério Público vem e imputa a Valdemar Costa Neto o crime de lavagem de dinheiro. E o que estabelece duas lavagens distintas. A primeira lavagem diz respeito à empresa Garanhuns. Com relação à empresa Garanhuns a questão é e sem querer já uma questão colocada no memorial que não havia no crime antecedente consequentemente não havia lavagem isso é uma questão óbvia mas eu já suplantando isso até para aproveitar o tempo e numa questão um pouco mais densa é que a imputação que o Ministério Público faz o pagamento da empresa Garanhuns se configurou como crime de lavagem o Ministério Público reconhece que o pagamento da empresa Garanhuns era um empréstimo lavagem de quem? Onde está o retorno do dinheiro a Valdemar Costa Neto ou alguém ligado a ele? É bem verdade que o réu colaborador ou informante Lúcio Funaro em dado momento no último depoimento na fase de inquérito e no depoimento que presta na fase judicial tenta dizer não eu repassei primeiro ele diz todo o dinheiro circulou na conta do Banco Sudamérsia está expresso isso no seu depoimento nos dois depoimentos nos dois últimos depoimentos e em todos os outros mas diz o Lúcio Funaro está no apenso 81 esse depoimento volume 1 mas diz ele todo o dinheiro entrou nessa conta do Sudamérsia e ele junta os extratos e faz umas contas de próprias manuscritas e tal para tentar demonstrar o que pagou aquilo o que pagou isso e tal foi bem a primeira questão que eu estranhei foi porque o Ministério Público que nesse caso é pródigo em pedir perícias não pediu perícias alguma desses documentos juntados não pediu perícias eu não conheço essa perícias mas eu que não gosto lá tanto de matemática fui lá e fiz a conta peguei esses extratos que cobriam todo o período em que houve os tais recebimentos os tais pagamentos e verifiquei que todo que todo o dinheiro sacado ao longo de um ano dava 300 e poucos mil reais talvez menos o que é absolutamente normal para quem opera no mercado paralelo de dólar e para quem opera como agiota à margem do sistema financeiro o que e de mais a mais há referências a outras pessoas o Procurador-Geral da República sabe disso que nunca foram ouvidas nem na fase de inquérito nem na fase judicial o que quero dizer com isso quero dizer com isso que de repente aparece um empresário que foi quem emprestou que foi um outro doleiro que apresentou mas que tudo isso nada tem relação especificamente com a imputação que é feita pelo Ministério Público que é que se pagou uma vantagem devida a Valdemar Costa Neto para que ele em razão da função de deputado federal ou para praticar um ato de ofício inerente ao seu cargo de deputado federal viesse a praticar esse ato em perspectiva praticá-lo em favor dos interesses do governo isso essa prova não foi produzida e não existe nos atos existe uma outra imputação e essa imputação que me parece ainda mais extravagante e contra a qual já no recebimento da denúncia disse que me parecia absolutamente impossível que a corte viesse receber a denúncia pelo crime de quadrilha porque aqui mais uma vez é aquela questão da quadrilha que não se conhece obviamente a doutrina diz que é possível que existam membros da quadrilha que não se conheçam mas no caso aqui é muito singular você tem como quadrilha eram cinco segundo o Ministério Público Valdemar Costa Neto Jacinto Lamas o advogado irá fazer agora a citação que simplesmente era um mensageiro de receber e trazer esses valores Antônio Lamas que fez isso uma única vez atender ao pedido do irmão e porque trabalhava o próprio Ministério Público reconheceu isso e pediu a sua absolvição o próprio Lúcio Funaro que não está nessa ação penal e que discutia a época que teria que estar mas nessa ação penal que se disse que não houve desmembramento aqui houve um desmembramento existe uma ação penal lá embaixo correndo na justiça federal sobre esses fatos dizendo que uma das imputações está sendo julgada aqui por essa corte com risco de decisões conflitantes mas voltando ao caso nesse caso específico esse Lúcio Funaro estaria ligado a Zé Carlos Batista ou algo assim que seria seu sócio e aí acontece algo absolutamente extravagante fora do comum o Lúcio Funaro diz em todos os depoimentos que vem a conhecer Valdemar Costa Neto só em 2004 final de 2004 o que também é confirmado por Valdemar Costa Neto o tal Zé Carlos Batista diz que não conhece ninguém o Antônio Lamas já está fora o próprio Ministério Público diz que ele não estava no contexto da suposta quadrilha e o Jacinto Lamas era só um mensageiro de carregar trazer o dinheiro mas para o crime o crime do senhor Lúcio Funaro contra o sistema financeiro por emprestar dinheiro para qualquer qual outro crime hoje lembro esse crime sim que poderia configurar um crime eleitoral e eu não quero adentrar nisso mas é possível ele implicaria também necessariamente na existência de outro crime que seria o crime de lavagem pela nova configuração da lei de lavagem mas na época não então me parece impossível se configurar uma quadrilha num espectro fático colocado desta forma pelo Ministério Público fica até difícil a defesa que quadrilha é essa que não se conhece que quadrilha é essa que não se comunica e que quadrilha é essa que só pratica um único crime suposto um único crime me parece extravagante finalizando senhor presidente e não acho que a sustentação oral não é pelo tempo e sim espero que tenha tido qualidade mas existe uma questão aqui que não posso encerrar sem antes abordar trata-se de um julgamento de uma ação penal indícios não bastam mais com todo o respeito do Ministério Público para se levar a um juízo de culpa ainda que se possa pretender depois de tudo que eu disse alguma lógica em tudo que disse o Ministério Público ou a possibilidade da imputação feita pelo Ministério Público é inegável sobre o ponto de vista lógico que existe uma segunda versão apresentada pelo réu demonstrada nos autos por prova suficiente que traz muito mais que uma dúvida razoável e por dúvida razoável havendo dúvida razoável não pode haver condenação ninguém aqui volta a repetir dizia isso a outros advogados pode pretender ser absolvido e ganhar uma medalha no peito não é esse o caso a questão envolve fatos sob o ponto de vista moral no mínimo extremamente graves mas sob o ponto de vista penal que é estrito nesse caso no caso específico de Valdemar Costa Neto está suficientemente demonstrado por essa sustentação oral e pelos memoriais e pelas alegações finais que não há como se pretender que tenha ele praticado o crime de corrupção passiva quer pela interpretação que se deu o artigo 317 capot tradicional aquela feita na ação penal 307 quer pela a interpretação que vem a se dar no voto na posição minoritária ou lá minoritária de que basta o exercício da função ou e a correlação entre o exercício da função e o recebimento da vantagem indevida mesmo nessa perspectiva que reconheço abriria o ministério público uma possibilidade muito maior uma facilidade muito maior de condenação apesar de também trazer uma dificuldade muito maior digo de configuração de crime porque se teriam crimes que não deveriam ser penalmente considerados que passariam a ser mas mesmo nessa configuração e nessa interpretação ainda assim não haveria como se condenar Valdemar Costa Neto porque toda a prova e o próprio ministério público pelo princípio da correlação porque diz que tudo se prende o acordo feito em 2002 acordo político esse demonstrado que foi exclusivamente eleitoral que tudo se prende lá não há como se pretender a condenação de Valdemar Costa Neto por essas razões eminente presidente eminente relator acredito que vocês assistiram lá dentro eminente revisor senhoras ministras senhores ministros é que se pede a absolvição de Valdemar Costa Neto com relação a todas as imputações lançadas pelo ministério público obrigado obrigado doutor Marcelo Bessa suspendo a sessão por 30 minutos bem portanto agora nós estamos em pleno intervalo da sessão no retorno portanto nós continuaremos estaremos de volta aqui nos estúdios da TV Justiça para continuar acompanhando portanto esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal julgamento da ação penal 470 que você está acompanhando ao vivo direto do plenário Música